O consultor da AP Imóveis, o Diego Dias, vai falar um pouquinho pra gente agora sobre esse novo desafio com essa nova empreitada. É, toda essa ideia começou quando estávamos um dia na imobiliária conversando e nós tínhamos muitos clientes que tinham apartamentos que gostariam de fazer essa permuta por uma casa, gostariam de uma casa em condomínio e gostariam de fazer essa permuta e muitos não conseguiam. E a gente acabava não conseguindo dar toda essa assistência para o nosso cliente de tentar vender o apartamento dele ou pegava em uma negociação o apartamento e a gente meio que largava o cliente e a gente não gostaria disso. Então veio a ideia da AP Imóveis de abrir uma imobiliária somente para apartamentos de alto padrão, seguir o nosso objetivo da André Paulino, o nosso padrão de cliente e decidimos então criar a AP Imóveis e seguir o padrão de clientes de alto padrão. Então, porque também tinha outros clientes que não sabiam se queriam apartamentos ou casas em condomínios, a gente não conseguia dar todo esse suporte também, então a gente queria manter esse padrão e esse conhecimento e esse know-how que a gente teve no mercado. Desde o começo a ideia do André foi sempre ser o especialista, sempre ter o conhecimento dos imóveis que a gente está vendendo. Porque como ele falou, às vezes você tem uma sala comercial, um apartamento, uma casa em condomínio e você não conhece os três, então fica difícil da gente dar um atendimento especial. Então a AP Imóveis, ela é totalmente diferente da André Paulino, para a gente poder dar esse atendimento diferenciado e as pessoas quando forem procurar o apartamento, olhar para mim e quando forem procurar as casas, olharem para a Dani. E o André vai estar por trás de tudo isso e por isso é o grupo André Paulino, com o André Paulino e a AP Imóveis. Bacana, e só concluindo, e o cliente, o cliente que chegar até a AP Imóveis, o que ele vai encontrar? Toda essa consultoria, esse trabalho tão específico? Ele vai encontrar uma equipe preparada, uma equipe com um ótimo conhecimento do produto que nós estamos oferecendo e uma equipe que vai dar todo o suporte, além da negociação. Vai dar o suporte jurídico depois, vai dar esse suporte comercial. Então assim, a gente tem uma equipe pronta para isso, desde o começo em que você anuncia o seu imóvel para quem está vendendo e desde quem está comprando, para a gente montar esse perfil de cada cliente, porque muitos não sabem ainda o que estão procurando. E aí a gente acaba montando esse perfil até para ajudar o cliente a descobrir o que ele quer e realizar o sonho dele. O Wilton estava me contando aqui nos bastidores, tem uma história bem interessante com o André, que ele participou da realização de um sonho da família, não? Isso, Tiago. A compra de um imóvel é a realização de um sonho da sua família, porque você se planeja muito tempo para isso. Envolve uma quantia alta monetária e você precisa, nesse momento, ter pessoas capacitadas e com credibilidade no mercado, para além de realizar o sonho, te dar essa segurança na hora desse investimento. E isso, tanto o André como o Diego fizeram com um profissionalismo tremendo. E essa casa supriu totalmente suas expectativas e da sua família? Muito mais do que aquilo que a gente esperava. E essa é a vantagem de você ter profissionais com conhecimento de mercado. Eles sempre vão fazer algo a mais daquilo que você esperava. Isso é fantástico. Você se sentiu seguro em relação a essa busca, encontrar o imóvel, a todo esse processo da compra? Nas primeiras conversas, eu já não tive nenhuma dúvida que eles eram as pessoas corretas para fazer e nos ajudar a realizar esse sonho. Você citou o Diego, que também está envolvido agora com a AP Imóveis. Como você enxerga essa nova fase para o André Paulino e o grupo? Um grande desafio, Tiago. Mas com o conhecimento que eles têm do mercado na André Paulino Imóveis, não tenho dúvida também que isso vai ser uma continuidade e seguramente um sucesso no curto prazo. Estou com o Daniel, que tem uma história bem interessante com o André. É um trabalho que já vem de longa data de incorporação dos imóveis. Na verdade, a experiência, o nosso relacionamento com o André vem de algum tempo atrás já. A nossa história começou aqui em Londrina fazendo casas de alto padrão em condomínios fechados. A gente incorpora esse tipo de imóvel, a gente compra o terreno, desenvolve os projetos, constrói e faz isso para negócio, faz isso para venda. E o nosso relacionamento com o André vem desse mercado, vamos dizer assim. O André já nos ajudou, já colocou nossos imóveis à venda, já fez negócio com a gente. Sempre de uma maneira muito tranquila de se trabalhar, sempre nos ajudando, sem prejudicar nenhum dos dois lados, que isso é muito importante numa negociação. A gente sente que o André, quando entra numa negociação, ele não vai pender para um lado, nem pender para o outro lado. É isso que eu estou vendendo, do outro lado tem um comprador. E o André sempre está mediando isso de uma maneira muito legal, muito saudável, vamos dizer assim. Estamos super felizes de estar participando dessa nova empreita do André. Temos certeza que o caminho é esse. O André é profissional como ele é, com toda a sua equipe, e vai bombar. Nós não temos dúvida disso aí. Essa nova fase então com muito êxito. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. vem complementar essa primeira. As coisas sempre estão se encaixando, quando se coloca uma casa à venda, sempre vai entrar um apartamento, ou se tem um apartamento e quer trocar por uma... As coisas se complementam. E tenho certeza do sucesso do negócio. E Daniel, você que trabalha num segmento, essa segmentação é um caminho mesmo, não? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Eu acho que a pessoa se especializar é fundamental. Traz muita segurança para quem está comprando, para quem está vendendo. É importantíssimo. É diferente. O Sidney atua com construção de casas de alto padrão há mais de 30 anos, mas você também tem uma história bem interessante com o André, que é como cliente também, em relação à sua residência, é isso? Sim, sim. Essa mesma especialidade dele de focar venda exclusiva de casas em condomínios de alto padrão, também a mim, em construir essas casas. E eu tive uma experiência muito boa, além de a gente ter já uma amizade anterior, e na hora que eu coloco o imóvel meu à venda, aí eu senti o profissionalismo dele, da equipe dele, e essa especialidade nesse foco, eu achei muito interessante, e foi a imobiliária e a pessoa que mais levou gente e que acabou de realizar uma venda de um imóvel de alto padrão, um condomínio. Então, eu gosto muito dessa ideia desse segmento de especificidade. E ele está sendo muito feliz com isso, e eu fui feliz ele ter negociado a minha casa também, com o profissionalismo, eu estou muito satisfeito com ele. Bacana, e Sidney, você estava falando bem dessa questão da especificidade, né? Isso é muito importante na hora de você confiar um imóvel, enfim, de ter uma pessoa que entenda mesmo daquele produto que você está oferecendo. Não, com toda certeza. Tanto para quem vai construir, ou então para quem vai vender, ele tem que saber o que ele está vendendo, igual ele falou aí, ele tem que saber certinho o que está vendendo. A minha especialidade é só essas casas, e desse nível de cliente, porque daí ele, as pessoas que procuram ele, é pessoas que procuram aquele nível de, já sabem que eles só lidam com aquilo, procuram aquele nível e aqueles valores de imóvel, e quem procura para comprar, e quem procura para vender é a mesma coisa. Isso é um ponto positivo, que ele disse que tinha medo de fazer isso, mas ele acertou, e é isso que está fazendo dar certo o negócio dele. E com todas as credenciais agora, investindo na AP Imóveis com os apartamentos de alto padrão. Eu acredito que vai ser melhor do que casa ainda, porque tem mais compradores para apartamento e mais opção de apartamentos. Casa é um pouco mais restrito, tem menos condomínios e tal. Ele vai ter muito mais mercado, eu acho que ele acertou de novo e vai dar certo. Legenda Adriana Zanotto